MÚSICA Eu quero que risque o nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque eu já estou cansado de ser um remédio Pra curar o seu pédio quando seus amores vão lhe satisfaz Vai, Gabriel Wallace Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que eu sempre quis Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz Aí é duro, né? Por isso é que decidi o meu telefone trocar Você vai descar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Daquele jeito, rapaz Que mistura boa essa daqui Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que eu sempre quis Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi o meu telefone trocar Você vai descar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Chama-se Chama-se